Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês algumas orquídeas que eu tenho, que estão com botões essa daqui, ó tá com um botãozinho, parece que vai ser roxinha ó, focou agora ela tá num pet, num reservatório tem até uma samambaia aqui saindo aqui pra fora ela tá bem bonita tá com um brotinho novo aqui também tá com raiz nova, ali saindo raiz e tá com esse botãozinho ela deu só um botão não deu mais botões e aqui em cima, ó eu vou tentar pegar um ângulo que deu pra ver direitinho tem essa que tá nesse pet aqui ela tá bem grande, ó tá bem bonita e aí ela deu esse bulbuzinho aqui novo ó, esse aqui e já saiu com não veio com espata ela veio sem espata, já florindo já veio com já veio florindo, gente, ó tá com dois botõezinhos aqui bem bonitinho é uma planta bem grande, ó tá super bonitinho aqui no pet eu vou mostrar aqui outra pra vocês também que tá com um botão ó, essa daqui é um adendóbrio tá com haste floral aqui também, ó aqui tá com dois bulbuz novos aqui atrás ela tá com essas pintinhas aqui, gente, ó é ferrugem eu tô lavando ela com detergente e vinagre aí eu tô esperando ver se ela se dá uma melhorada, né e eu vou mostrar aqui pra vocês também deixa eu virar aqui aqui, gente, ó desse outro lado tem uma outra orquídea aqui em cima deixa eu tirar aqui pra vocês verem ó ela tá com haste é uma denfal esse bulbuzinho novo aqui só que ela abortou alguns botões ali em cima eu acho que foi por causa do calor tava muito quente mas ela tá bem bonitinha, ó tá vendo esse bulbuzinho novo e aqui, ó tá bem bonitinho mas pena que quebrou os outros os outros deixa eu botar ela ali em cima aí tem essa daqui, ó tá com haste tá com haste não tá com espata aqui é porque elas ficam todas penduradas ali então às vezes é difícil pra olhar essa daqui também tá com espata aqui, ó tá com raiz bonita e elas ficam todas aqui, penduradas essa daqui também, ó que tá nesse petzinho aqui ó, é um monocídio quando elas estiverem florindo eu vou mostrar pra vocês direitinho tá bom ficam aqui todas no pet aqui a minha vanda tá com várias raízes novas e tá com tá saindo uma mudinha aqui, ó olha que gracinha, gente tá bem bonitinho então é esse, gente o vídeo foi bem rapidinho pra mostrar pra vocês conforme for, vou estar atualizando tá certo fiquem com Deus até o próximo